Música Coloca aqui a imagem porque mesmo sendo considerado crime de boca diurna O derrame de santinhos, próximo aí às sessões eleitorais Aquele pessoal que costuma emporcalhar tudo, de sábado pra domingo, amanhece tudo emporcalhado É papel de tudo quanto é gente lá, não sei pra que fazem isso, só pra sujar, só pra emporcalhar Certo? Então esses casos que acontecem aí, próximo às sessões eleitorais Que é uma prática comum a cada eleição, só que neste ano o negócio vai ser diferente Neste ano, uma representação do Ministério Público Eleitoral deve mudar essa realidade Nada de sujeira, nada de lixo próximo aí às sessões eleitorais Veja a matéria Quer seja na véspera ou no dia das eleições, uma das imagens mais deploráveis É a presença de material impresso de propaganda eleitoral espalhado nos locais de votação Para evitar que isso aconteça, o Ministério Público Eleitoral entrou com uma representação eleitoral Por propaganda irregular, com pedido de tutela de urgência Para que todos os candidatos majoritários, além de coligações majoritárias e proporcionais Não derramem santinhos no dia das eleições Esta prática configura crime de boca diurna Derramar santinho no dia das eleições, derramar vários material de propaganda irregular É crime eleitoral, punível com detenção E aí a Procuradoria este ano, até se antecipando Ela fez uma tutela inibitória Pedindo que todos os partidos que estão participando do pleito Cabeças de chapa majoritárias para o Senado e para o governo E as coligações se abstivessem de fazer o derramamento de santinhos sob pena Isso está para análise da justiça eleitoral Qualquer momento pode sair uma decisão Sob pena de cindir numa multa, se assim entender o judiciário A justiça eleitoral sempre fez campanhas para convencer candidatos, correligionários e partidos Quanto ao aspecto negativo e perigoso da medida Mesmo assim, a prática nunca saiu de cena O juiz do Tribunal Regional Eleitoral deve analisar o pedido de tutela inibitória Eu digo o seguinte, o candidato que fizer isso é um candidato despreparado Porque é um candidato que não consegue zelar nem pela cidade, nem pela rua É um candidato que fica emporcalhando a cidade, emporcalhando a rua Então, um candidato que tem esse tipo de comportamento Se ele faz isso antes da eleição, imagine quando ele for eleito Que se achar o tal que já está com o diploma na mão Hã? Hein? Não pode E tomara que a justiça eleitoral meta a caneta para cima e caneta pesada Que é para acabar com essa pouca vergonha